Muito indiquis, você não me deu bola Eu infeliz, quem disse que amei não chora Se pra você fui nada Eu fiz de tudo pra ganhar um beijo seu E fora de caô Eu sei que a gente é só cama Sempre que bate a vontade aí você chama Pode pensar que eu deixo Usar e abusar mesmo Vou me fazendo de bom E guardando seu jogo Parece mesmo, parece tropeço E nas divindas de nós Se virar tropeço tem um recomeço E quando estamos a só E a gente se completa E tudo acaba em festa Mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Deixa a minha boca que ela beijou Chegou de mim e jamais chegou Pra saciar minha sede de amar Ouvir a sua voz chamar Meu nome pode amor acreditar Que eu já sou seu namorado Você sabe que eu já sou seu namorado